Um bilhão de reais. Esse seria o tamanho estimado da fortuna deixada pelo apresentador Gugu Liberato. Três anos e meio após a morte dele, esse patrimônio ainda não foi dividido. Mas quem tem direito à herança de Gugu? É uma história que envolve 11 personagens e muitos finais possíveis. Nos últimos dias, vários documentos vieram a público com detalhes dessa disputa. Um deles foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a validade do testamento feito por Gugu. O documento é de 2011. Nele, Gugu deixa seus bens para os três filhos, João Augusto, de 21 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 19. Eles ficariam com 75% de tudo. Os outros 25% seriam divididos entre os cinco sobrinhos do apresentador. E para Rose Miriam, a mãe dos filhos dele, Gugu não deixou nada. Rose foi à Justiça reivindicar o reconhecimento de uma união estável com Gugu. Para que se reconheça uma união estável no Brasil, é necessário, pela regra do Código Civil, que ela seja uma união duradoura, pública, contínua e com o objetivo de constituir família. Significa dizer que as pessoas que convivem com esse casal, elas os veem como uma família. E existe essa publicidade, então. Olha, eu vejo que eles viviam como marido e mulher, marido e marido, mulher e mulher, ainda que não fossem casados. A família de Gugu contesta. Diz que ele e Rose eram apenas amigos. Uma das provas seria um contrato onde eles dividem as responsabilidades na criação dos filhos. A defesa dela diz que Rose estava sob efeito de remédios quando assinou o contrato. A ação corre em segredo de justiça, mas essa semana, outro documento que está no processo de Rose Miriam também foi divulgado. É uma carta escrita à mão por ela em 2010. Nela, Rose diz que sabe que Gugu é homossexual, mas que ela poderia mudar isso com orações e jejum. Que a família de Gugu tinha ciúmes e, por isso, não a deixava se aproximar e que o amava muito. A carta vazou seletivamente. Ela está fora de contexto. Essa carta em nada influencia, porque para uma relação ser reconhecida como união estável, não é necessário nem que haja sexo. O que não era o caso. O que não era o caso. Agora, o casal estava passando naquele momento por uma crise e nós temos ali o quê? Uma mulher desesperada para salvar o seu casamento, o seu relacionamento, o seu companheiro, juntamente com a sua família. E igual o casal briga, tem discussões, eu acho que isso foi mais uma discussão de casal. Como Marina disse, todos os casais brigam. E é normal mesmo que tenham discussões. Marina e Sofia estão do lado da mãe na disputa. O filho, João Augusto, está do lado da família de Gugu. As pessoas pensam que vocês não se falam, que vocês são rompidos. Como é que vocês responderiam a isso? Até, eu acho que três semanas atrás, um mês atrás, a gente estava em Orlando e a gente conversou com uma família normal. Entre irmãos também, dando abraços, as pessoas acham que a gente não dá essas coisas, sabe? Tipo, uma família normal. Mas vocês chegam a conversar sobre o assunto? A gente já tentou, algumas vezes, tipo, conversar. A gente sempre coloca isso de lado, sabe? Não é um problema, assim, para a gente. Isso não afeta mesmo a nossa relação. A gente não deixa isso afetar. Porque a relação entre irmãos é muito mais importante, né? Os três irmãos moram nos Estados Unidos. E estiveram no Brasil para audiências na Justiça sobre o pedido de união estável de Rose. A gente ficou meio chateada, assim, com alguns depoimentos, né? Que fizeram que, na nossa parte, é mentira, né? O que a gente escutou. E a gente ficou bem desapontada. Como é que vocês têm enfrentado esse período? Então, claro que bem difícil, né? Lidar com tudo isso. Mas eu acho que o mais importante foi que a gente ficou unido, sabe? Tipo, isso foi o que segurou, assim, a gente. Se a Justiça decidir que Rose era, de fato, companheira de Gugu, ela passa a ter direito a metade do patrimônio do apresentador. Algo em torno de 500 milhões de reais. Outra notícia dos últimos dias. A volta de Tiago Salvático ao embrólio em torno da herança de Gugu. O chefe de cozinha, que mora na Europa, também foi aos tribunais querendo provar união estável com o apresentador. Eu fui o companheiro do Gugu. Não existe outra pessoa. Foram nove anos ao meu lado. Na primeira instância, o pedido dele foi negado. Tiago recorreu. A Justiça determinou que testemunhas e provas sejam apresentadas. Tiago enviou um vídeo ao Fantástico. Ele se dirige a Rosemirian para reafirmar que ele teve uma união estável com o Gugu. Eu, sinceramente, peço, tá? Carecidamente, que tu repense. Para uns dez minutinhos aí e repense. Porque, assim, eu sou o companheiro dele. Fui eu que vivi vários altos e baixos. Foi comigo que ele passou 60 anos da vida dele no aniversário, tá? O advogado de Rosemirian rebate. O senhor Tiago Salvatico não tinha uma relação com o senhor Augusto Liberato pública, nem duradoura, nem continuada e nem com finalidade de constituição de família. Requisitos essenciais para se comprovar a união estável. Nós temos duas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que afastaram essa possibilidade de reconhecimento do que a gente chama de famílias simultâneas. Então, hoje, a gente pode dizer que não há essa possibilidade de reconhecimento de duas uniões estáveis. Ou seja, ou Tiago ou Rose. Ou nenhum. Nesse último caso, valeria o que está no testamento. Mas um personagem de Última Hora apareceu também esta semana e abriu a possibilidade de uma reviravolta no caso. É nesse endereço, na zona oeste de São Paulo, que pode ter começado uma outra história que pode mudar os rumos da partilha. Aqui, em 1973, funcionava uma padaria. Num prédio vizinho morava uma mulher que diz ter tido um filho com um gugu quando ele ainda era adolescente. O que ninguém sabe ainda é por que esse suposto herdeiro só resolveu se manifestar agora, 50 anos depois. Ele é um vendedor de automóveis identificado como Ricardo Rocha e diz que nunca conheceu o gugu. Eu acho um pouco absurdo, porque eu acho que esse cara é um pouco mais velho e meu pai teria 14 anos. Se isso realmente aconteceu, ele teve outro filho e eu acho um pouquinho difícil ter acontecido. Um teste de DNA é que vai poder comprovar se essa história é verdadeira. Os filhos têm os mesmos direitos e qualificações. Esse filho que for reconhecido após a morte, ele terá os mesmos direitos dos outros filhos. A pensão alimentícia, a herança, todos os direitos inerentes à filiação. Mas aí, como ficaria o testamento deixado por Gugu? Nesses casos, rompe-se o testamento em todas as suas disposições. É o rompimento do testamento, ele perde toda a eficácia. Ou seja, se for reconhecido, o vendedor de automóveis entra na divisão da herança junto com João, Marina e Sofia. Mas tudo isso ainda pode demorar muito. Tantos fatos curiosos, na semana em que as audiências, as testemunhas estão sendo ouvidas, te causa certa estranheza? Estranheza não me causa, mas me chama a atenção e me parece desespero. Desespero de quem está vendo que se aproxima o momento em que a justiça se manifestará, ou seja, onde a verdade irá aparecer. É lógico que a gente não queria que nada disso estivesse acontecendo, né? Mas a gente acha que é necessário ter tido audiência e essas coisas para a gente resolver tudo esclarecendo a verdade. Em nota, os advogados do espólio de Gugu disseram que não comentam questões discutidas em juízo. Todos esses processos de paternidade, das uniões estáveis, do inventário, correm em paralelo. E só depois de tudo resolvido é que finalmente vai poder ser feita a partilha dos bens de Gugu. Legenda Adriana Zanotto